Música Olá pessoal, tudo bom com vocês? Primeiramente eu gostaria de agradecer a todos que se inscreveram aqui no canal Que curtiram, que compartilharam o nosso último vídeo da Saga das Americanas Nesse vídeo eu continuei a procura pelos DVDs baratos Dessa vez eu fui em 4 americanas diferentes aqui de Porto Alegre Vamos ver o que aconteceu? Bora lá! Música Então pessoal A loja número 1 é da Avenida Zenha número 1099 Aqui perto do centro de Porto Alegre Eu vou ver o que tem, já tinha vindo aqui antes Agora eu vou tentar ver o que tem, se sobrou mais alguma coisa Aqui vocês podem ver que tem vários boxes com o preço da etiqueta um pouco até elevado em alguns casos Alguns filmes aqui estão com um preço normal de etiqueta e não tem desconto Esses Blu-rays aqui também não tem desconto Essa parte dessa seção aqui cheia de Blu-rays estão com descontos A grande maioria está com desconto Então é sempre bom passar no leitor para ver qual o preço do filme mesmo Aqui tem uma variedade de boxes ainda, pelo menos até o dia dessa gravação Ainda tem alguns, vocês podem ver que tem alguns espaços ainda vazios Mas relativamente, se for comparar com outras americanas, já tem mais DVDs Vocês podem ver que já está acabando, pessoal Os espaços estão ficando meio que em branco, como vocês podem ver ali no fundo Aqui são as gavetas, onde as pessoas colocam aquelas raridades que não podem levar no momento Mas vão levar depois Então eu dei uma olhada para ver se eu encontrava alguma raridade ou alguma coisa Esse aqui não passou na promoção, pessoal Esse aí continuou com o preço original Mesma coisa, esse box aqui não está com o preço da promoção Está com o preço até mais caro que a etiqueta Esses leitores são um pouco difíceis, mas eles funcionam A segunda parte foi no shopping João Pessoa Lá tem umas americanas com setor de DVDs Vamos ver o que a gente vai encontrar Como vocês podem ver, aqui já tem bem menos filmes Olha só o espação que tem aqui, onde eu estou Os boxes, na verdade, a gente dá para ver que tem muito mais livro do que propriamente os filmes Peguei alguns aqui de exemplo para ver se os preços estão na promoção Mas como eu não encontrei leitor, eu tentei ver se em algum lugar lia esses códigos de barra Agora no próximo é na rua Doutor Flores, número 87 Aqui no centro de Porto Alegre Essa parte é bem pequena o setor de DVDs deles, de Blu-rays Mas foi aqui que eu encontrei muito filme que eu vou mostrar logo a seguir E os preços também estavam bárbaros Muito preço em promoção E claro, alguns DVDs, alguns Blu-rays ainda estavam com preço de etiqueta Mas como vocês podem ver, tem muito mais boxes, muito mais séries do que nos outros lugares Aqui de novo, eu vou tentar ver se eu encontro alguma coisa nas gavetas Que o pessoal esconde, que na hora não podem levar e deixam para depois Essa aqui são a parte dos DVDs, os DVDs Lite Aqueles que eu não gosto da embalagem Esse box pessoal, de R$ 49,99 por apenas R$ 9,99 E essa aqui é a Rua dos Andradas É uma das maiores americanas, se não a maior de Porto Alegre Ela tem três andares E como vocês podem ver, eles colocaram os DVDs no último andar Antes era no segundo, e agora está tudo em óbvios, em reforma Estão ajeitando tudo, então não dá para ver o que tem por dentro Mas vocês já podem ter uma ideia de como está agora E esse aqui é o Rua da Praia Shopping A nossa última parada aqui do centro de Porto Alegre E vocês podem ver o que sobrou de filmes e CDs Vejam só pessoal, o que tem de espaço livre Livre E agora eu vou mostrar todos os filmes que eu consegui nessa busca Vamos começar pelos DVDs Aqui comecei com A Bruxa de Blair Essa aqui que seria a refilmagem Eu paguei, não tenho preço da etiqueta Mas eu paguei R$ 4,99 Esse aqui, Um Homem Só, com Vladimir Brista Também não tenho preço da etiqueta Mas passou por R$ 4,99 também Pessoal, novamente, por favor, não julguem, tá? Esse estava barato, então eu tive que levar Carrossel 1 e 2, tá? Tem ó, né? Então, não tem muito o que comentar, pessoal Mas estava R$ 39,99 Aí eu trouxe por R$ 4,99 cada um É, vale a pena, né? Aqui ó Paixão Obsessiva Também não está marcado o preço Eu paguei R$ 4,99 também Baratíssimo O Roubo da Taça Não sei, não sei do que se trata esse filme Provavelmente deve ser o sobre o roubo de uma taça R$ 4,99 R$ 4,99 Soundtrack com o Celton Melo Estava aqui R$ 29,99 E eu também trouxe por R$ 4,99 Esse aqui, Doidas e Santas R$ 4,99 também Esse aqui não estava em promoção, pessoal Mas eu achei o preço muito bom Então eu resolvi levar antes que alguém levasse Por R$ 16,99 Sobre o Sol de Toscana Esse filme aqui eu estava procurando Não estava achando R$ 12,99 Ele não estava em promoção Mas eu achei muito justo o preço Então eu trouxe Esse aqui é o Superman de 1948 Aqui estava marcando R$ 16,99 Que já era um preço muito bom E eu trouxe por R$ 4,99 Esse aqui, Relatos Selvagens Eu paguei R$ 9,99 Estava marcado R$ 39,99 Então um bom desconto E esse daqui que é exclusivo Pelo menos está aqui na etiqueta Exclusivo Lojas Americanas A primeira temporada do iZombie Eu consegui por R$ 9,99 Muito bem Agora a gente vai passar para os filmes em Blu-ray Esse aqui Eu não sei se estava em promoção Não sei se esse é o valor Eu consegui por R$ 12,90 Esse outro aqui R$ 50,00 de cinza R$ 4,99 Dá para levar Então eu trouxe Transformers Esse aqui é Blu-ray Dois Blu-rays Um com filme E outro com extras R$ 4,99 Trouxe Galinho Chicken Little Para minha coleção de desenhos Também Eu sou uma criança também R$ 49,99 Eu comprei por R$ 9,99 R$ 40,00 de desconto Esse aqui Quando eu achei Eu quase entrei em desespero O Scarface Pessoal Estava R$ 29,99 E eles estavam vendendo Por R$ 4,99 Não tinha como deixar E Alanis Morissette Esse DVD Que eu não sei se são Apresentações ao vivo Ou se são Videoclipes Se você conhece esse DVD Pode botar aqui nas mensagens O que que são Que eu não vi ainda Eu consegui por R$ 9,99 De R$ 49,99 Por R$ 9,99 E esse último aqui Para minha coleção de desenhos Meu lado infantil De Cegonhas 3D 3D Esse aqui estava marcando Os absurdos R$ 90,00 R$ 89,99 E eu paguei só R$ 9,99 Inclui a cópia digital E vem um Blu-ray 3D Vem o Blu-ray tradicional E mais a cópia 3D A cópia digital Então Valeu E muito a pena Pessoal Então é o seguinte Conforme prometido Para vocês Eu vou fazer um sorteio Que o nosso canal Já está quase chegando Na meta dos 100 inscritos Então prestem atenção Quando chegarmos Aos 100 inscritos Eu vou largar um vídeo E todo mundo Vai ser avisado Pelo menos Se você já se inscreveu Ative aqui o sininho Para saber Quando esse vídeo Vai estar disponível Quando esse vídeo Estiver disponível Eu vou dar as instruções E você vai estar Concorrendo A um prêmio Surpresa Não vou dizer ainda Mas vocês vão saber Quando esse vídeo Estiver no ar Então pessoal Assim que chegar A número inscrito De 100 Eu vou postar esse vídeo E vocês vão lá participar E vocês vão receber Totalmente de graça E ainda com as despesas Do correio Pagas também Esse seria um brinde E agradecimento Para os nossos 100 primeiros Quando chegar Aos 100 primeiros Inscritos Pessoal E assim vai Conforme vai aumentando O número de inscritos No canal Vão aumentando Os brindes E os prêmios Que eu vou sortear Para vocês Perfeito? Combinado? Então curta aqui Esse vídeo Compartilhe Mande para os amigos Para os familiares E até semana que vem Tchau pessoal Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON